O que é isto, Carlos? Isto... isto o que é? Tens de ser mais específico. Com certeza. Bebem. Estás a beber bem? Já chega. O que é esta abelha, Carlos? Está a fazer contigo com preservativos a ajudar. Preservativos? Isto não são preservativos, amor? Isto são balões? Balões? Sim, amor. Isto é uma festa que nós estávamos a fazer para as velhotas. Estas senhoras que estão aqui na festa fazem parte do grupo de adeptos de terceira idade do Real Madrid. E então, quando o jogo acabou, elas estavam tão tristonhas, tão tristonhas... Tristonhas? Estavam tristonhas? Porquê se o Real Madrid ganhou? Pois ganhou. Foi da menor... da menor pausa. A menor pausa faz isto às mulheres. Elas ficam todas alteradas. Então, nós pensámos... Coitadinhas, vamos levá-las para o hotel, vão se divertir connosco, comer um copo... Foi isso? É uma festa? Foi isso. E a Ana? Podes-me explicar? A Ana? Sim. Esta aqui, olha. Vê-a bem, Carlos. Vê-a bem, quem é a Ana? Vê-a. Ana? Ana? A Ana? A Ana? Não, não, não. Não vimos a Ana? A Ana... Tão pequenina que ela apareceu assim... Se nós darmos conta de ela hoje, oi? Que é isto? Até porque elas ficámos assustadas e tudo. Tão pequenina? Falta dizer. Acho que a Ana veio numa da carteira das velhas. Será que foi isso, Carlos? Caçada? Caçada. Sou-se quem tu és, Carlos. És um mentiroso! Quiseste-me sofrer por ter contratado um stripper. E andaste metido com estas prostis, Carlos. Fátima! Tu também estás indo para lá, mas também me portaste muito mal. Mas tu fizeste mil vezes o pior, Carlos. Milhões de vezes o pior! Fátima, mas eu... Eu estava na testa, sim, estava na testa. Mas eu só pensava em ti, amor. Nenhuma delas chega aos teus carcanhares, amor. Eu estava aqui, mas estava contagiado. Olha esta foto, olha esta foto. Olha aqui a minha cara de mojo. Eu não queria estar aqui, não queria, olha. A tua cara de mojo? O que é que eu vejo aqui, Carlos? Eu vejo... Tu... A beberes um shot... Com um copo na mão. Tinha um copo na mão? Sim. Um copo na mão. Minhas não tinhas? Tinha. Fátima, onde é que tu vais? Fica com as tuas espanholas, Carlos, porque eu vou decidir a minha vida. Fique com as desculpa. Obrigado por assistir.